Música Toques, sussurros, novidas, chuvas de carícias E aquele entende o que me cita Pração de segundos pra o amor chegar E a gente não querer parar Era a nossa última lua e a gente não sabia E ao amanhecer um dia Aquela mensagem no meu celular Ia fazer a gente reinar Se eu soubesse que o fim da noite era a nossa última vez Teria feito amor outra vez Se eu soubesse que o fim da noite era a nossa última vez Teria feito amor outra vez Eu soubesse que o fim da noite era a nossa última vez Se eu soubesse que ontem a noite era a nossa última vez Teria feito amor outra vez Teria feito amor outra vez Se eu soubesse que ontem a noite era a nossa última vez Teria feito amor outra 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 vez E a parceira de te terminar Se eu sofrasse que ontem a noite era nossa última vez Teria feito amor outra vez Teria feito amor outra vez E o novo meu pra vocês, obrigada!